Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e galera, final de 2018 eu atingi 400 inscritos Atualmente até mais de 400 né, tô com 415 inscritos no dia que gravei esse vídeo As vezes perco 1, as vezes ganho 2, depende da frequência dos vídeos, com uma maior produção, com um maior trabalho E também edição do que dá os gameplays com as histórias dos jogos em si Afinal, sou eu mesmo que edito e gravo Você é o bichão mesmo hein doido Primeiro então, eu gostaria de agradecer de coração a todos vocês, eu sei que a voz do cidadão aqui não ajuda Mas tento trazer sempre o melhor conteúdo, mesmo quando não dá tempo Pra agradecer a todos, eu vou abrir o segundo sorteio Isso mesmo, quando o canal ainda não tinha essa quantidade de inscritos Eu fiz um sorteio e se quiser conferir o que foi sorteado, o card vai tá aí em cima Bom, chega de rolar e vamos explicar como que vai funcionar Tem um link aí na descrição, vou colocar antes dos canais parceiros Que fica bem no final da descrição E vocês vão ter que cumprir alguns requisitos Primeiro requisito, ser inscrito aqui no canal O que é meio óbvio Mas lembre de abrir a sua privacidade Pra eu ver se você realmente é inscrito Segundo requisito, ser inscrito no canal NerdZoom no Youtube Como alguns devem saber, eu posto notícias no NerdZoom sobre games e tecnologia Pra quem não conhece, o NerdZoom é um site de notícias de filmes, séries, quadrinhos, animes, games e tecnologia E eles também possuem um canal aqui no Youtube Que fala sobre esse foco do site Terceiro requisito, me seguir no Instagram O link tá aí na descrição E eu vou conferir se você realmente tá seguindo No Instagram também vai ter a publicação sobre o sorteio Mas não vai conter as tags Porque assim só beneficia quem for inscrito e seguidor aqui do canal São esses os três passos Serão dois prêmios O primeiro vencedor vai receber chaves keys né Da franquia The Witcher para o PC The Witcher Enhanced Edition The Witcher 2 Assassin's of Kings Enhanced Edition E The Witcher 3 Game of the Year Edition Que vem com os itens da expansão Além da DLC Hearthstone que é foda demais E Blood & Wine que é melhor ainda O segundo vencedor vai receber três meses de Xbox Game Pass Que é um dos melhores serviços atualmente pra quem curte jogar Mas não acabou não Pra beneficiar quem vier assistir o vídeo Vai ter um terceiro vencedor Que irá receber aqui The Injustice 2 Edição Lendare Que vem com tudo que já foi lançado pro jogo E também é a versão de PC Então vamos recapitular Requisitos Ser inscrito aqui do canal Ser inscrito no canal NerdZoom E seguir o Instagram aqui do canal Lá também eu publico diversas notícias E promoções que não trago em vídeos Os três prêmios Primeiro vencedor Franquia The Witcher Segundo vencedor Três meses de Xbox Game Pass Terceiro vencedor Injustice 2 Edição Lendare Vale ressaltar Que para os prêmios é preciso de um PC Gamer E um Xbox One Se quiser saber os requisitos De um desses jogos É só pedir aí Nos comentários do vídeo Ou na postagem do Instagram Já tava esquecendo de falar O NerdZoom vai realizar também Um sorteio Com outros conteúdos Que inclui produto NerdGeek Então quem quiser Fica ligado lá nas redes sociais Do site Mas saiba que vai ter três meses De Xbox Live Gold Para um dos vencedores Bom galera é isso aí Deixa aquele like Para fortalecer o canal Eu espero que tenha curtido os prêmios E com o crescimento A premiação só tende a melhorar Então bora lá Rumo a 500 inscritos No dia primeiro de fevereiro Eu irei fazer um vídeo Do sorteio Ou quem sabe Até uma live Mas não vou dizer o horário Então Fiquem ligados Aqui no canal E eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus Valeu Falou E boa sorte A todos Obrigado 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 Obrigado.